Seguindo então com o campeonato, seguindo então com a Fórmula 1, o Sinho, nós tivemos a confirmação daquela informação que nós até trouxemos pelas pistas no programa anterior ali, colocamos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no arroba pelas pistas 360, da confirmação que o Nick Devry vai para a Alfa Tauri e o Esteban Ocon vai ter como companheiro de equipe agora o Pierre Gasly, que sai ali do programa da Red Bull. Os dois que eram muito amigos, tiveram depois uma amizade abalada. Como vocês estão projetando primeiro o Devry na Alfa Tauri e também agora essa, quem sabe esse novo casamento, essa nova briga entre Alpine com agora o Ocon e também com o Pierre Gasly, uma equipe que ficou 100% francesa. Bom, é, vai ser bem interessante, eu fiquei, para falar a verdade, fiquei bem surpreso com a contratação do Devry na Alfa Tauri, não por falta de talento dele, mas, não sei, dele não ter tido histórico com a Red Bull, não que eu me lembre. E assim, mas aí... Ele tá com zero experiência, ou zero, muito pouca experiência de Fórmula 1 também. É, mas eu falei com o Max e ele falou que, na verdade, foi uma questão mais comercial, né, a Alfa Tauri acabou vendendo o Gasly para a Alpine, então deve ter rolado, rolou uma, né, uma troca de jogadores igual ao time de futebol, então foi o que rolou. O Gasly e o Ocon, né, eles não se gostam muito, isso é, isso é, isso já falaram, né. Mas por quê? Corrida N-Kart, Fórmula 3, o que que é a história? Cara, é igual o brasileiro quando vai para a Europa, né, de vez em quando, é um, é rixa, é a mesma nacionalidade, querendo atenção no mesmo país, é... Briguinha de ego, então. É, mas pra isso eu acho, né, eu honestamente, cara, eu não sei o que que você acha entre os dois na Alpine, quem que vai dar melhor, mas... Vamos fazer um bolão aqui, né. É, eu acho que assim, o Gasly tá num momento muito bom, ele tá muito, é, ele tá muito confiante, ele tá muito, tá muito bem na equipe dele, e isso são aqueles momentos, né, na sua carreira que você pega um companheiro fraco durante dois anos, você acaba criando cada vez mais confiança, e isso vai melhorando naturalmente, e o Ocon, por mais, por, né, pelo talento que ele tem, ele tem sido, né, a última prova dele foi muito boa aqui no Japão, mas ele tem levado porrada do Alonso bastante, né, então isso desmotiva um pouquinho. Então, eu não sei, eu acho que vai ser interessante ver isso, porque o Ocon tem um companheiro muito forte e o Gasly tem um companheiro muito fraco. A gente vai saber realmente agora, botando os dois no mesmo carro, na mesma equipe, realmente quem que vai estar no... É sempre, é muito interessante essas comparações, porque durante dois anos, os dois com companheiros, um com muito fraco, o outro muito forte. Então, agora a gente vai misturar isso tudo, e vai ficar bem interessante essa briga entre os dois. Agora, essa rivalidade que todo mundo já sabe que existe entre Ocon e Gasly, você acha que, pelo fato de ser tão forte, não pode elevar um pouco o nível dos dois? Porque, é claro, quando você estiver sentado dentro do carro, você vai fazer de tudo pra tentar ganhar do seu companheiro de equipe. E é um pouco diferente da parada que existe hoje em dia do Ocon com o Alonso. O Ocon olha pro Alonso e enxerga ele de uma maneira diferente, porque ele sabe que o Alonso vai correr o quê? Mais um, dois, três anos de Fórmula 1, e daí ele vai parar, inclusive, eu imagino que ele até deve olhar pro Alonso como mentor dele, ele deve ouvir tudo o que ele fala, porque, putz, o Alonso tem uma experiência gigantesca. Então, eu acho que, de repente, essa rivalidade, se eles forem inteligentes, se eles forem espertos, eles vão conseguir transformar essa rivalidade em algo positivo. É difícil, né? Sabe como é que é, né? Na hora do vamos ver, você quer ganhar. E fim de papo. Não tem. Acho que a Alpine vai ter um trabalho maior de controlar os dois, né? Porque, com certeza, os dois vão olhar pra cada um como os maiores competidores, os maiores adversários que vão ter dentro da pista vão ser aqueles dois ali. Então, vai ser bem interessante, sim, essa mudança. Eu não sei se foi, eu acho, eu vou até perguntar pro Max, esqueci de perguntar pra ele, mas se foi escolha do Gasly ou não. Talvez, acho que o Gasly nem teve escolha, ele foi vendido e foi pra lá, deve ter negociado um salário. Mas, se eu fosse o Gasly, eu teria ficado na posição que ele tá agora, na Alfa Tauri. O Nick DeVries, pra ele, vai ser muito bom, porque ele vai estar pegando um piloto que não mostrou nenhuma velocidade monstruosa ainda. Nenhum flash de brilhantismo. Exatamente. Então, ele tem toda a chance agora de realmente fazer uma temporada de andar. Se ele andar só de igual, um pouco melhor, com certeza ele já garante a vaga dele pro segundo ano. E no segundo ano, se ele andar, der um passo ainda mais pra frente do Yuki, aí ele se fez, fez uma carreira na Fórmula 1, entendeu? Então, ele tá numa posição muito interessante. E as únicas vagas que se cobraram agora, tem a Haas e tem a Williams. Ah, e a Williams. É, e a Williams estão falando de Logan Sargent, né? Aquele assunto que a gente falou alguns episódios atrás, que mesmo o Drogovic ganhando o campeonato, entrando com patrocínio, entrou com o terceiro piloto na Aston Martin, e agora a gente tá vendo o piloto que tá em terceiro do campeonato da Fórmula 2, tá sendo cotado pra pilotar pra correr de Williams ano que vem. Então, realmente faz muita diferença você ir bem no primeiro, segundo ano na Fórmula 2, e não ganhar só no terceiro. Então, isso aí fez uma diferença gigantesca. Os pilotos que pegam o Enzo, por isso que eu falei, se o Enzo ganhar o campeonato ano que vem, o Enzo tem muita chance de ser titular. Sem dúvida nenhuma, ele vai estar numa posição muito forte pra poder entrar na Fórmula 1. Também concordo. Agora, voltando um pouco atrás, eu não sei, eu acho que se o Ocon e o Gasly forem um pouco inteligentes, eles vão conseguir transformar essa rivalidade gigantesca deles em algo positivo e vão se elevar dentro da equipe, claro que dando uma performance muito maior pra Opini. O Nick, eu concordo mil por cento com você, eu acho que se ele conseguir bater o japonês, ou ser um pouquinho melhor que o japonês, ele vai se colocar numa situação muito forte dentro da Fórmula 1, dentro do mundo da Fórmula 1, e daí é claro que se ele melhorar do primeiro ano pro segundo ano, no segundo ano você tem mais experiência, você tá mais preparado, você tá mais tranquilo quando você senta dentro de um carro de Fórmula 1, daí quem sabe ele vai poder ir pra uma equipe grande, porque aparentemente talento ele já mostrou, ele sentou dentro da Williams, chamaram ele na hora da classificação, sentou na Williams, foi lá em Monza, primeiro grande prêmio dele e acabou marcando o ponto. E daí a gente vai ver quem é que vai sentar nas últimas duas vagas que faltam. O Schumacher, o que você tá achando do Schumacher na raça? Cara, não sei, ele tem mostrado alguns resultados bons, né, mas mais uma batida. Detalhe, né, já tinha acabado o treino, né? É. Ele tava voltando pro boxe. Sim, sim. Não tem motivo, tudo bem, ele pode falar do que ele quiser, o spray, o carro da frente, ou de repente começou a chover um pouquinho mais o carro, a aquaplanou justo naquela volta, mas tinha acabado o treino. É, se fosse cinco, seis anos atrás, bater talvez não faria tanta diferença. Hoje em dia, que tá tudo muito do budget cap que eles introduziram, tudo faz muita diferença. Você bater uma asa a mais faz diferença. Um carro, né, ele já bateu umas três batidas fortes, entre o ano passado e esse, né? Isso faz uma... Hoje em dia, entra como uma análise se a gente vai ficar com o piloto ou não, se ele bate muito, porque antigamente, beleza, faz outro carro, faz outro bico, a gente tá, a fábrica tá lá pra isso. Hoje em dia, cada centavo conta onde você vai gastar. Você tem um budget cap, você tem lá o dinheiro X que você pode gastar por ano. Então, eles querem gastar com o desenvolvimento do carro, eles não querem ficar gastando, montando peça, viajando, mandando o bico pra próxima corrida e aquele corre-corre. Eles querem, né, toda a equipe, ela quer gastar dinheiro com o desenvolvimento pra deixar o carro mais rápido. Enquanto você... Quando os pilotos começam a bater muito, você acaba tendo que tirar dinheiro do desenvolvimento do carro e fazendo pra produção de carros novos, bicos novos, peças novas, pra ficar repondo, né? E só lembrando todo mundo, uma batida média hoje em dia que você dá uma destruída legal da barata. Por exemplo, você arranca três cantos do carro, mais um bico, mais a traseira, monocoque intacto ainda. Você consegue usar o mesmo cockpit, que eu acho que não foi o caso do Schumacher, que ele teve que trocar de carro, mas monocoque intacto ainda, você vai gastar entre, o quê? Meio milhão a dois milhões de dólares, mais ou menos, dependendo do tamanho da batida. Então, é bastante dinheiro e, voltando àquilo que você tinha comentado, isso tira da grana, tira do dinheiro lá do budget cap, que você poderia estar investindo esse dinheiro em outras áreas pra tentar fazer o seu carro mais rápido, mais competitivo.